Mais um, ao final da semana, hoje queria falar convosco um bocadinho acerca do pós-Festival da Canção e depois, muito rapidamente, das medidas que Luís Montenegro anunciou. Ora, falando do Festival da Canção, é desde o minuto que não vejo o Festival da Canção, não, não é uma coisa que mereça o meu interesse. A ideia que eu tenho do Festival da Canção é que aquilo se transformou mais num freak show, digamos num testemunho da decadência do Ocidente. E penso que é sobre, mas eu, para mim, é importante e faz parte do meu conceito de liberdade que existam coisas que eu não aprecio, coisas que eu não gosto. A liberdade não tem a ver com deixarmos fazer os outros aquilo que nós gostamos. A liberdade tem a ver em deixarmos fazer os outros e aceitarmos que façam coisas que nós gostamos menos. Pois bem, agora eu acho mais ou menos curioso, acho piada, embora não tenha piada nenhuma alguma, o facto de muito do Festival da Canção se ter transformado num manifesto anti-Israel. Isto porquê? Porque é assim, aquelas pessoas que fazem parte do freak show que são anti-Israel, no único sítio, que poderiam viver dentro de todo aquele mundo árabe, porque Israel está rodeada pelo mundo árabe, era Israel. Para vocês terem uma noção, Israel é para ir 300 vezes mais pequena do que é o mundo árabe. Portanto, Israel é do tamanho do nosso lentejo. É uma coisa muito pequenina, o mundo árabe é uma coisa muito grande e se juntarmos mais a Pérsia e todo o mundo muçulmano, é uma coisa enorme. E apenas naquele bocadinho é que eles teriam direito à vida. Porque tem todo o mundo árabe, e nomeadamente na faixa de Gaza que eles dizem defender, eles têm o maior profundo desprezo por esse tipo de pessoas, da comunidade LGBT, da comunidade queer, tudo mais, são votados porque eles lá não poderiam viver um dia que fosse. Seriam humilhados e seriam mortos. Portanto, o facto de eles se mobilizarem, esta comunidade, contra Israel, era um bocadinho como se os frangos se mobilizassem a favor do Kentucky Friedrich. Portanto, é algo completamente irónico. Deixem-me também dizer que a RTP portuguesa estava preocupada porque, ao que parece, a Eurovisão não mostrou as unhas da nossa concorrente que estavam pintadas com as cores da Palestina. E também estava preocupada com o facto de os votos em Portugal terem sido maioritariamente a favor de Israel. Ora bem, ela está preocupada com o facto de poder haver uma manipulação política dos votos a favor de Israel e está preocupada com o facto da manipulação política pró-Palestina não ter sido mostrada. Isto está a que pensar. Portanto, são completamente dois pesos e duas medidas e nós assistimos a esses enviesamentos de forma completamente já indiferente e sem poder de indignação faça isso. Por fim, queria falar muito rapidamente das medidas de Luís Montenegro, só para dizer que vamos ver como é que as medidas se vão desenvolver, mas que Luís Montenegro no mês já assinalou mais medidas, mais reformas do que António Costa em oito anos. Nós tivemos oito anos perdidos, que é algo que o país vai demorar muito tempo a recuperar. Era isto que eu tinha para falar convosco. Que nos vemos para a semana. Até lá.